O Rio de Janeiro servirá de sede este ano para o encontro histórico, a chamada reunião do G20. Algumas das principais lideranças políticas e sociais do mundo estarão presentes no nosso país a fim de debater sobre o destino do nosso planeta, da humanidade. Agora, vale dizer que nós, cariocas, nos sentimos muito orgulhosos diante de tantas cidades do mundo a nossa ter sido escolhida para um evento dessa magnitude. Mas, ao mesmo tempo, nos sentimos humilhados, indignados com o fato de essa mesma cidade conviver há dezenas de anos com a morte de policiais, que têm sua vida interrompida sistematicamente pelo crime, como também a interrupção da vida de meninos e meninas pobres por bala perdida, em confronto entre os policiais e entre os próprios bandidos. Então, o que nós esperamos é que o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, façam o dever de casa. Nós não queremos apenas que essa gente que vem de fora se encante com a nossa beleza natural e capacidade de organizar grandes eventos. Nós queremos que corra pelo mundo a notícia que nós resolvemos o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. de modo que não há mais famílias chorando sobre os caixões de parentes queridos, policiais, meninos e meninas que tiveram a sua vida interrompida de modo tão bárbaro. Nós sabemos o que devemos ser feito. Não falta estudo sobre segurança pública e aquelas políticas públicas que precisam ser implementadas para que lá na ponta vidas sejam salvas. O que falta é vontade política e mobilização social, a fim de que uma pressão implacável seja exercida sobre o poder público. De modo, portanto, que deixemos de ser uma cidade, infelizmente também mundialmente conhecida como uma das cidades mais violentas do planeta.